O Zaqueiro mais diferente desse meu Brasil Paixona, paixona, vai É história de amor E acaba existindo amor Nosso caso foi assim Desde que teve esse mês E fora do comum Isso nasceu pra mim Nunca mais te deixo ir E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer amor Amor do jeito que só tu sabe fazer Não existe, é tão surreal Não existe, não existe Líder da música É história de amor E acaba existindo amor E nosso caso foi assim Não existe, não existe, não existe E fora do comum Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Nunca mais te deixo ir E fora do comum Sabe fazer, não existe, não existe É tão surreal Não existe, não existe Não existe, não existe, não existe Quem vem lá Bebido, olí O vaquero mais diferenciado Esse meu Brasil O vaquero mais diferenciado É esse meu Brasil O vinho O meu cumpade O meu cumpade Alô, Rebifilho O meu cumpade Éric também tá por aí Éric, amor Eu podia não estar sofrendo com a voz dos meus pensamentos Me diz vai, mas não vou, minha coragem não me tá ouvindo Por isso de uma folha arrancada de um caderno velho Escrevi vários segredos e um deles eu dou pra você E agora só o seu coração pode saber Lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava e eu aprendi o que é amor E tu se lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava e eu aprendi o que é amor Foi você que despertou o amor em mim Eu aprendi o que é amar te amando Por isso de uma folha arrancada de um caderno velho Escrevi vários segredos e um deles eu dou pra você E agora só o seu coração pode saber Lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava e eu aprendi o que é amor E lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava e eu aprendi o que é amor Será que tu se lembra do beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava e eu aprendi o que é amor Lembra daquele beijo que tu me deu na volta pra casa Da escola pública que a gente estudava e eu aprendi o que é amor Foi você que despertou o amor em mim Eu aprendi o que é amar te amando Eu aprendi o que é amor E meus parceiros me ligaram perguntando onde é hoje Que te faz desmantê-lo, onde é que vai gerar Eu sei onde vai ser, é só me acompanhar Sou magasinho raiz, qualquer lugar é lugar E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putadeira, ver a noite, ver a dia Carro voltado de som, empresa cheia de gatinho Pra onde tem putadeira, ver a noite, ver a dia É treino e gravações E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem putadeira, ver a noite, ver a dia Carro voltado de som, empresa cheia de gatinho Pra onde tem putadeira, ver a noite, ver a dia É o Japãozinho, rio e lulinha É o Japãozinho da caixão, vire que lulinha E meus parceiros me ligaram perguntando onde é hoje Que te faz desmantê-lo, onde é que vai gerar Eu sei onde vai ser, é só me acompanhar Eu sou magasinho raiz, qualquer lugar é lugar Se quiser saber pra onde tem putadeira, ver a noite, vir a dia Carro voltado de som, empresa cheia de gatinho E pra onde tem putadeira, ver a noite, vir a dia Carro voltado de som, empresa cheia de gatinho E pra onde tem putadeira, ver a noite, vir a dia Carro voltado de som, empresa cheia de gatinho E pra onde tem putadeira, ver a noite, vir a dia E pra onde tem putadeira, ver a noite, vir a dia Tem o Japãozinho, rio e lulinha É o Japãozinho, rio e lulinha É o Japãozinho, rio e lulinha É o Zé Guilherme, é o Zé Guilherme, é o Zé Guilherme Olá, Bruno Neto, meu prefeito diferente Vardino, vai dar um pensado Alô, Rémi Filho Alô, Bruno Neto, Dado Rémi Rafael, na vida Alô, Henrique Aborim Barreira Produções Daniel Pernigão O Número é Júnior, vamos se voar aqui O meu parceiro, o casca de bola Olha o balanço, olha a pegada do raqueiro E final de semana tem, nós vamos para o mundo Mais umzinho E casca de bala, derruba o bolho no chão E final de semana tem, nós vamos para o mundo Lindo E casca de bala, derruba o bolho no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Se for hora da manhã Vai botando pegada Só que a minha pedida Tá tanto de treada Só dá erro, meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala E casca de bala Nós não perdão vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão vaquejada Nós não perdão vaquejada Olha o seu menino, essa banda Olha a pegada do raqueiro Ele dá uma sombra Líder da música E final de semana tem, nós vamos para o mundo Eu vou lá favorecer Eu vou lá favorecer Eu adoro esse chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Se for hora da manhã Nós botando pegada Vaqueirinha todo beba Já tão tudo neada Só dá erro, meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão vaquejada Não perdão vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão vaquejada Não perdão vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdão vaquejada Não perdão vaquejada Eu fui cascar de barra Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Ô morena! É telegravações Eu queria ser Pra viver em sua boca E toda vaguejada Eu só quero ser Aquela vivela Pra passar a noite toda A garrafa Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão sem cair no cavalo Sem fazer amor Oh Deixa eu ser sua prisão Sua fuga da calmar e loucura Quero amar você Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama Não é só prazer Deixa eu ser sua prisão Não é só prazer Eu queria ser Aquela vida E pra passar a noite toda A garrafa Morena serena da cor do pecado Me deixou no chão Não é só prazer Não é só prazer Não é só prazer Repertório novo Eu e você Vivendo isso O nosso sonho de amor Não é só prazer E quando o velho se enxergar Eu vou estar Pra aqui O nosso amor Eu vou cuidar Quem tá apaixonado Solta a voz de canta Pra ficar bonito Do que Ó meu amor Eu juro pra sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Ui E ó meu amor Eu vou te amar Eu juro pra sempre Eu vou te amar Te amar Viver o resto Toda essa vida contigo Você para sempre Eu sou seu melhor amigo Da minha mão Pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar A bertaleira Do zagueiro Isso é Iguinho 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 Ibarreira Provação Igalovar Igar Ibarreira 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 E depois que você chegou Meu coração tá em paz Eu acho que esse amor Não vai se acabar Mas vai ser Você Vivendo isso O nosso sonho De amor tão lindo Ele e você Vivendo isso O nosso sonho De amor infinito E quando a velha se enxergar Eu vou estar Amém Do nosso amor Eu vou cuidar Quem sabe solta a voz Vem ver o resto dessa vida contigo Separa sempre o seu melhor amigo Dá a minha mão pra você segurar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Manda mais um Eu tô em Alagoas É terra boa Se for já sabe que não tem mais Se for já sabe que não tem mais Dessa vez Qual será a desculpa Se a rapada que você vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Chegou o momento de beber Se apaixonar Olha a pegada do rap Dessa vez Qual será a desculpa E sua rapada que você vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sofrendo Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Mesmo sofrendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Eu vou cuidar de mim Agora eu vou cuidar de mim Ei Banda mais um Panterim O forró continua no Paraná E se o forró continua Eguinho Lulinho tá no meio Botando pegada Vamo simbora Vamo fazer mais sucesso Bora Essa aqui é do repertório novo Gravando tudo ao vivo Tem ele E TN gravações Líder da música Tudo é tudo uma boa Tamo junto Misturado É mais ou menos assim Pra você tomar u Na boca do lito E se apaixonar Vem simbora Tô te ligando pra você passar aqui em casa Hoje a noite se tiver desocupada Só se der Só se der Só se der Não vai dizer pra ninguém que sinto saudades Não É verdade Eu e você Nada a ver Eu venho de perto do seu cabelo Cadê o cabelo? Ouvi retomações no meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco importa Se eu passo toda hora na sua porta O meu carro Me se apaixonou na rota E o cara É, viu? É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro, dependente E viciado Em você Não sou eu Eu nem sou antes Que é agora e não depois Minha cama tem a medida certa Pra nós dois A cama tem a medida certa Não tem a medida certa Né, não, viu? Vamos lá de amor Assim Vem o pé Você te perguntou Do seu cabelo Ouvi Declamações no meu espelho Querendo saber de você Oi Que dia ele vai te ver Eu juro Que pra mim pouco importa Se eu passo toda hora na sua porta O meu carro E se apaixonou na rota Agora será É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Travesseiro É, não sou eu Eu sou eu É, não sou eu Eu nem sou de quem é agora e não depois Minha cama tem a medida certa É, não sou eu Eu nem sou de quem é agora e não depois Minha cama tem a medida certa Certa pra nós dois Coração não quer citar o fim Quando ver você passar De mãos dadas com o novo alguém Machuca Lembro de nós dois Nunca deixei de te amar Você já sou demais dentro de mim E pra sempre eu vou guardar Aqueles momentos que a gente viveu E agora Sem o teu amor Como é que eu vou ficar? O barqueiro vai sofrer Tô bebendo sem parar Tô bebendo sem parar Tô perto do fim Quando ver você passar E o barqueiro vai sofrer Tô bebendo sem parar Mas já se insolidão E no meu coração Nunca mais vou superar Vou superar Você marcou demais dentro de mim E pra sempre E pra sempre eu vou guardar Aqueles momentos que a gente viveu E agora Sem o teu amor Como é que eu vou ficar? O barqueiro vai sofrer Tô bebendo sem parar Seja longe de mim Fico perto do fim Toda vez que eu vou lembrar E o barqueiro vai sofrer Tô bebendo sem parar Mas já se insolidão E no meu coração Nunca mais vou superar Vou superar Tô bebendo sem parar Não custa nada Você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas Que eu tô te ligando Aqui na tela Parece que tá chamando Se não seu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá? Vem disso aí Que eu vou correr Se eu te encontrar E perdão, amor Se atrapalhei A sua vida Retorne a minha Ligação perdida Alô Atende o telefone Por favor Amor O que é que custa Você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te Fazer sofrer Me atende, mulher Eu nunca mais Nessa vida Vou fazer você Sofrer Não custa nada Você me atender Tô precisando Falar com você Já faz duas horas Que eu tô te ligando Aqui na tela Parece que tá Calma Dei mensagem Eu não sei o celular Pelo amor de Deus Aonde você tá? Vem disso aí Que eu vou vir Alagoas Tem que comprar Perdoa o amor O seu bebê Eu nunca mais Vou te Fazer sofrer Alô Atende o telefone Por favor Alô O que é que custa Você me dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Aí eu bebia Eu nunca mais Vou te Fazer sofrer Vagueiro também Se apaixone Fala de amor Viu, policia Tá na boa O nome dele é Valeu, sai Vem, meu filhominha Falando de amor Eita, solinho da gota Essa arena É o som do Kiko Quando você reclama Que eu sou meio grosso E o meu carinho Não é o mesmo do seu E quando você fala Que eu sou meio doido É de verdade O meu amor É doido pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra Da vida E no fim Não me enganar Sou diferente Com esse meu jeito matudo Eu te amo E por você No mundo É que eu sou diferente Com esse meu jeito matudo Eu te amo E por você No mundo Só quero que você entenda Que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo De verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda Que eu te amo E pode até ser estranho Que meu jeito de amar Mas eu te amo De verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Meu jeito de amar Aumenta a letra aí Aumenta a letra aí Não me enganar Eu sou diferente Com esse meu jeito matudo Eu te amo E por você No mundo É que eu sou diferente Com esse meu jeito matudo Eu te amo E por você No mundo Eu só quero que você entenda Que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo De verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda Que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo De verdade Isso não é engano Isso é meu jeito de amar Isso é meu jeito de amar Até esmográfico, com fé em Deus Meu jeito de amar, com fé em Deus Meu jeito de amar, meu compara É pra lascar o coração da minha turma de Alagoas Vamos lá Isso é mais feroz É pra lascar o coração Amor, te quero Se for preciso, eu espero Se um coração ferido cicatriza Todos os seus medos Vou proteger Com o feijão Pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar Juro pra tu Eu vou ser tua mulher Te prometo Vai dar certo Toda a nossa história de amor Baby, vem ao que vier Seremos um É pra tocar no paredão É pra lascar o coração E se amar em ferro E se amar em ferro E que me alinha Amor, te quero Se for preciso, eu espero Seu coração ferido cicatriza Todos os seus medos Todos os seus medos Vou proteger Com o feijão Com o feijão E pra mim você pode se entregar Nosso amor Nosso amor vai durar Nosso amor vai durar Juro pra tu Eu vou ser tua mulher Te prometo Vai dar certo Viva Viva Toda a nossa história de amor Baby, vem ao que vier Seremos um Amor, se você mudar Eu vou ser tua mulher Eu prometo Mas se você não mudar Não vai dar certo Desse jeito Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? Eu já perdi as contas E aceitei suas desculpas Pra na primeira chance encerrar Sem perder minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Acho melhor Quem sabe solta a voz de cada Vai crescer Você vai passar mal Quando eu começar Bota pra fuder Esse coração tem De não suportar Me beber, me beber Já E quebra o celular Porque só vai daí E só vai, só vai, só vai daí Só vai, só vai, só vai daí Só vai, só vai, só vai daí Só vai daí Vou botar pra fuder nesse coração Eu já perdi as contas Já sentei suas desculpas E teve a chance encerrar Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu show vai começar Eu acho melhor Quem sabe solta a voz de chata E o golozinho Pra ficar bonito pra ficar bonito Vou, vou, vou Vou, vou Só vai, só vai, só vai Só vai, só vai, só vai, só vai, dae Só vai, só vai, só vai, só vai, dae Só vai Você vai pra se amar Quando eu começar Bota pra fuder nesse coração Olha aqui se não suportar Me vê beber, me vê beijar Quero celular porque só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Só vai, só vai Vou botar pra fuder Nesse coração Olha a pegada, olha a pegada No rock Mais um no repertório novo Pra você se apaixonar Um temporal Caindo nos pensamentos Nem lembro mais A última vez que fico só Opa, esse caralho sempre Nascer de cama que vem Faz amor, todo bem só Quer fazer Eu sou o erro que dá sempre na vez Mas deixa acontecer Feito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se perde no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Vez que fique sóbrio E o galo aí? O pai, o cara não sente Mas sempre o meu meu que vende Faz amor com quem só quer trazer Eu sou o erro que dá sempre pra frente Mas deixa acontecer Então nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse passe, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete e você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Alô, Rafael, cadê? Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Você vai me dizer... Eu odeio, mas amo Música 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 Você me libertou, por favor, quem foi que te ganhou com essa sua filha? Com você eu tive o meu valor, com você eu senti o melhor sabor, pelo amor de Deus Música Cabeça no céu e os pés no chão, quando eu te vejo sentindo perdoa intenção Eu não aprendi em dois meses, fazendo acontecer, eu acredito em Deus, meu jeito de viver é barro Quantas coisas aconteceram em pouco tempo, quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta verde, não sabe ela, não acho não, tá barro, quantas histórias no carro nós sabemos Música Você me libertou, fica Música 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 Vou construir um edifício bem no meio do deserto Pra você se apaixonar por mim ainda, mulher Os caras são desapaixonados Vou construir um edifício bem no meio do deserto Pra ver se chego bem, detetou até Vou enfeitar seu jardim com rosas de algodão Vou regar com lágrimas de sangue sem sua atenção Eu tô pintando a tua cara e tá na rocha por esse universo Pra me fazer tapento em qualquer situação Eu tô te vendo em todo mundo, acho que mesmo eu tô ficando sério E pode me chamar de louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive enxergar Eu te abracei, sem te tocar Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Mas isso me faz bem Vai, mais Mariam Eu tô ficando louco Pra ficar em cada rosto por esse universo Pra te fazer dar bem O nome dele é Pé, né, né Qualquer sinto lá Eu tô te vendo e todo mundo achou que mesmo eu tô ficando cedo Eu tô ficando cedo Pode me chamar de luz Mas o que desalabou? Mas isso me faz ver Ouvi tua voz, tive que chegar Eu te abracei, sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz ver Ouvi tua voz, tive que chegar Eu te abracei, sem te tocar Eu tô ficando louco Mas isso me faz ver É, TN, gravações Vou construir um edifício bem no meio do deserto Chegou? Chegou aí? Abençoar sou eu Saiu de casa com fé no meu coração E vendo que eu vim de azer Eu nasci predestinado a ser campeão E a cela já tá no jeito de cavar no caminhão Hoje eu ganho esse prêmio E a cela já tá no jeito de cavar no caminhão Levo o troféu pra casa E a morena pro colchão Água de vaqueira é dreia Tênis de vaqueira é boda Quando eu entro na pista Certeza que foi na bota E água de vaqueira é dreia Tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo A mulher é branca Água de vaqueira é dreia Tênis de vaqueira é bota Quando eu entro na pista Certeza que foi na bota E água de vaqueira é dreia É pênis de vaqueira, é bom dia Dois é bruto mesmo, a mulherada gosta S.S. Rancho faz tudo em meio de vaquejar Convida toda o vaqueira, vamos fazer Primeiro de junho Vaquejado em pé, tô ali no vaqueira, vamos convidar Abenço, aço, eu Saio de casa com fé no meu coração Bebendo o que eu pedi, adeus O município é destinado a ser campeão E a cela já tá no G, cavalo no caminhão Hoje eu ganhei esse prêmio E a cela já tá no G, cavalo no caminhão Levo o troféu pra casa e a morena pro colchão Água de vaqueira é treta, temis de vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que vou muito a bota Água de vaqueira é treta, tênis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulher é bota Água de vaqueira é treta, temis de vaqueira é bota Quando eu entro na pista, certeza que vou muito a bota E a água de vaqueira é treta, temis de vaqueira é bota Nós é bruto mesmo, a mulher é bota É pra ter uma cachaça, minha É pra ter uma uva É pra ter uma cachaça, minha Eu tô sem saber o que fazer Você quer me perder, você quer me perder? O que seu coração tinha dizer? Fala na minha cara Eu arrumo um mal e vou Vem calar com o centro e o ursino e o bebê Confessa que não tem amor 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 Quando a noite é assim O corpo de cerveja vai girar a cabeça Tá judiando de mim O sinal de o nosso fim A gente tá perdido em casa Mas vou acabar Sem saber o que fazer Se quer me perder O que seu coração tem a dizer Eu quero ouvir O que seu coração tem a dizer O que? Respeita a policia É verdade Oh, meu salago Não tem amor Não tem amor Oh, meu salago Não tem amor Não tem amor E fala na minha cara Ninguém cala com o centro e o ursino e o bebê Confessa que não tem amor Não tem amor Oh, meu salago Não tem amor Não tem amor Oh, meu salago Não tem amor Oh, meu salago Não tem amor Nunca que ele perde Nunca que ele perde Não tem amor 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 E fala na minha cara Oh, meu salago Não tem amor Não tem amor Não tem amor Amém. 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 Amém.